Este é um breve resumo sobre o artigo Utilização de Biometria Comportamental para Identificação de Usuários Os múltiplos sensores e dispositivos móveis, como o celerômetro de giroscópio, entre outros, estão sendo amplamente utilizados nos últimos anos em diversas aplicações, principalmente relacionadas à saúde e segurança, como, por exemplo, a identificação de usuários, monitoramento de reabilitação, medição da gravidade de doenças degenerativas como Parkinson, ou até mesmo identificar a queda de pessoas idosas. Tendo em vista o potencial que os estudos acerca deste assunto proporcionam para a área de segurança e saúde, o projeto visa apresentar os resultados iniciais referentes ao desenvolvimento de uma rede neural que identifica o padrão de movimento de pessoas com o auxílio dos sensores inerciais, que seriam o celerômetro e o giroscópio, presentes em uma pulseira. Na imagem, é possível ver o padrão de uma caminhada pelos dados capturados pelos sensores de movimento, o celerômetro e o giroscópio. A captura desses dados foi feita utilizando a pulseira M5 Stink C, que nada mais é que um microcontrolador equipado com os sensores de giroscópio e o celerômetro. Através dos experimentos, pode-se observar que a rede reconheceu um certo padrão para classificar os voluntários e tem potencial para melhorar se os testes forem realizados em melhores condições experimentais. A nossa rede, em um dos voluntários, obteve uma taxa de acerto de 88%, com os dados de entrada tendo acelerômetro e giroscópio.